O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vem, traga-me, faz em ventos nossos, me abre as águas tranquilas, sempre gêna-me ao mar. Vem, amém, pelas letras da justiça, por amor ao Seu nome. Vem, dar que andasse pelo vale da sombra da morte, não beberia mal, não beberia mal. Vem, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Não beberia mal, não beberia mal. Tu preparas uma mesa na presença de ninguém. Não beberia mal, não beberia mal, não beberia mal, não beberia mal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que da Pouca? Tente a Poucaira, da Poucaira, da Michelle. A misericórdia receberá todos os reis da minha vida. Eu lindarei a casa do Senhor, todos os reis. Eu lindarei a casa do Senhor, todos os reis. Amém.